Companheiros, companheiras da frente, povo sem medo, hoje o jornal O Globo traz uma manchete dizendo que nós desistimos, a Dilma está derrotada, dizia O Globo, a Dilma desistiu, eu quero vir aqui denunciar o que eles querem pessoal, é esfriar as mobilizações do nosso povo de uma hora para outra a Rede Globo virou tudo maravilha, falam do efeito da economia, a economia está melhorando falam e transformaram praticamente a presidenta Dilma numa clandestina não dão uma cobertura da presidenta Dilma Rousseff, eu quero vir aqui dizer o contrário nós não jogamos a toalha, nós acreditamos que podemos derrotar esse golpe no Senado sabe por que pessoal? Porque está mudando nas ruas, as pesquisas do Nordeste uma ampla maioria é contra o impeachment e é contra o gol. Eu estou participando lá das negociações com alguns senadores e eu digo uma coisa a vocês, não joguem a toalha vamos continuar as mobilizações, até porque o impeachment está marcado de ser votado na primeira semana de setembro. Daqui até lá vai acontecer muita coisa. Se o Eduardo Cunha for caçado e for preso, esse Michel Temer não aguenta um dia na presidência da República. Agora, companheiros, é preciso entender que por trás desse golpe, há um golpe de classe conduzido pelas elites do país, pela burguesia brasileira, que nunca teve compromisso com a democracia. basta olhar para a história. Na época de Getúlio, eles diziam o seguinte, não pode ser candidato. Se for candidato, não pode ganhar as eleições. Se ganhar as eleições, não pode tomar posse. Se tomar posse, não podem governar. Foram para cima de Juscelino Kubitschek, deram o golpe em João Goulart. E aqui é importante dizer, porque alguns pensam que naquele momento, no golpe militar, de 1º de abril de 64, estava claro para todo mundo que era uma ditadura. Vocês sabem qual foi a capa do Jornal Globo? ressurge a democracia, um dia depois do golpe. A capa do Estadão, vitorioso, o movimento democrático. E a Rede Globo, há três anos atrás, em 2013, foi pedir desculpas pelo apoio à ditadura. Eu quero saber, quando eles vão pedir desculpas pelo apoio a esse novo golpe aqui no país. E vale dizer, essa burguesia paulista, da Fiesp, nunca teve compromisso democrático. Com pouquíssimas exceções, todos eles financiaram o caixinha da Obam, que perseguiu, que torturou e que matou muita gente que luta pela democracia. Eu quero concluir dizendo o seguinte, o que está por trás desse golpe é que eles querem aumentar a exploração dos trabalhadores e sua margem de lucros. Está lá, de forma muito clara, reforma trabalhista. Eles querem um projeto da terceirização. Sabe por quê? Porque um trabalhador terceirizado recebe 23% a menos de salário do que um trabalhador que faz a mesma função. Eles querem acabar com a CLT. E eu vejo o vice-presidente da Fiesp, Benjamin Stainbuck, dizendo que uma hora de almoço para trabalhador é muito, podia ser 15 minutos. Eu vejo o presidente da CNI falando em 80 horas de jornada de trabalho. Companheiros, eu não quero me alongar. É reforma da Previdência, por idade mínima de 65 anos. É essa PEC 241 que vai acabar com a educação pública e a saúde pública no nosso país. Porque foi uma vitória da Constituição. A Constituição dizia o quê? Que municípios tinham que investir 15% de saúde, 25% de educação. Estados e a União também. Eles querem acabar por isso. E eu encerro o meu pronunciamento dizendo o seguinte. Eles querem colocar o Brasil numa luta de classes escrachada. A nossa resposta para eles é o seguinte. É o frevo do capiba. Nós somos madeira de lei que o cupim não rói. E vamos resistir nas ruas do país. Nós estamos vivendo a segunda ofensiva neoliberal. Na primeira, Collor e Fernando Henrique, o que é que aconteceu? Caíram aqui, caiu o Mene na Argentina, o De La Rua na Argentina, o Carlos André Pérez na Venezuela, o Salinas Cortari no México. E construímos governo de esquerda. Nesse momento, eu espero que dessa resistência, surja uma esquerda mais combativa, uma esquerda com mais força para lutar, com outro programa. Porque, companheiros, nós não vamos resistir para depois fazer aliança com a burguesia. Desse movimento aqui, não pode ter uma nova aliança com a Rede Globo. Tem que sair um programa que defenda a democratização dos meios de comunicação, a tributação sobre grandes fortunas, a auditoria da dívida. Vamos à luta! Fora a Têper! Fora a Têper! Fora a Têper! Fora a Têper!